Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês no escritório do Tchulio, dessa vez de um outro ano, que tem inclusive um quadro ali dele, olha só. Presente do meu pai, ela pra ser a Mona Lisa, mas eu tava rindo. É, não deu. Mas a gente vai falar aqui sobre as 5 maiores posições do Warren Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos, o Tchulio eu sei que gosta bastante dele, faz muito conteúdo a respeito disso. E pra mim é aquela questão, né galera, acho que a gente pode aprender com os nossos erros e a gente pode aprender com quem tem sucesso. E se o Warren Buffett consegue há décadas ter o sucesso que tem, acho que vale a gente aprender com eles e por esse motivo, chamei o Tchulio pra que nós possamos falar sobre as 5 principais empresas do portfólio da Berkshire Hathaway. E Tchulio, queria primeiro saber de você, né, como que é essa questão de ser um acionista da Berkshire, né, por que que você gosta de seguir os passos do mestre, é bem dizer, e eu sei que você já foi em algumas reuniões lá da Berkshire e tudo mais, acho que antes de falar dessas empresas, o por que que tá junto com o mestre pode ser bom pro investidor? Rodolfo, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo conteúdo de qualidade sobre investimentos em dólar, aqui no canal da Berkshire Hathaway, primeiro porque diversificar em dólar é um problema que tá na carteira de vários investidores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem um viés chamado viés caseiro de investir em empresas perto de onde a gente mora. Não faz sentido nenhum as pessoas terem tanta exposição a ações brasileiras como elas têm no Brasil, tá? Então, já leva aqui um grande ponto de sabedoria pra você, diversifique mais em ações em dólar da tua carteira. Mas por que que eu tenho fascinação pelo Warren Buffett, pela Berkshire Hathaway, ao ponto dela ser a maior ação da minha carteira, tá? Primeiro é porque eu entendo o que que tá por trás do negócio e como que a cultura da Berkshire Hathaway funciona. O Warren Buffett é o maior investimento da carteira dele, ele é o maior acionista da empresa. O Bill Gates também tem uma participação muito grande na Berkshire Hathaway. E todos os investidores de Value Investing, atualmente, em 2021, concordam que as ações da Berkshire Hathaway estão muito baratas. Até o Warren Buffett acha isso e ele não tá achando falando só não. No ano de 2020, ele comprou mais de 18 bilhões de dólares em ações, em recompra de ações da própria Berkshire Hathaway. A gente pode interpretar isso como um sinal de que ele tá julgando as ações da Berkshire Hathaway como o melhor investimento na atualidade, principalmente em relação ao risco e ao retorno. Eu vou aqui te corrigir, mas sem falar que você tá errado, tá? Gente, apesar de a maior posição em ações do Warren Buffett atualmente ser a ação que a gente vai falar aqui no final desse vídeo, a principal posição dele hoje em dia é cash, é dinheiro. Porque ele tem 140 bilhões de dólares em dinheiro e essa pode ser considerada a maior posição dele. Uma coisa que a gente tem que entender é que o estilo, a filosofia de investimento que o Warren Buffett usa, tá muito fora de moda hoje, tá muito fora de moda. Quem aí não tá estudando que, ah, existe uma briga entre empresas de crescimento e empresas de valor e as empresas de crescimento estão dando uma lavada nas empresas de valor. A própria Berkshire Hathaway nunca passou tanto tempo performando abaixo do S&P 500. Isso, a última vez que aconteceu, foi lá na bolha da internet em 2000, perfeito? O que mais que eu tô vendo de atrativo no Warren Buffett hoje em dia, Rodolfo? Apesar da filosofia de Value Investing estar performando abaixo da de growth, da de crescimento, nos últimos 10, 15 anos, uma coisa é certa. Esses investidores tiveram um retorno absoluto de 10% em dólar ao ano. Isso porque a filosofia que os Value Investors usam pra investir, em nenhum momento tá se comparando. Ah, quanto que o S&P ganhou e quanto que eu tô ganhando? Tu não queria ter ganho 10% em dólar nos últimos 10 anos? Claro. Tá bom? É isso que o Value Investor tá preocupado. Se tem dinheiro entrando na conta dele. Por quê? O que paga a Coca-Cola, o que paga cachorro quente, o que paga festa infantil, o que paga motel, é dinheiro, não é percentual de rentabilidade, gente. Bom, é isso aí. Tem que ver também isso ao longo do tempo, né? Pode ser que em uma janela específica não tenha tão bem. Só que, poxa, há quanto tempo que essa estratégia funciona e bateu o mercado por muito tempo, né? O próprio S&P 500, ele é concentrado hoje, né? Se você pegar as 10 maiores posições ali com Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, você tem aí 25% do S&P 500, né? Então, é uma empresa de tecnologia, só que tem que pensar que também o próprio Warren Buffett, ele tá aí olhando pra essa questão, porque a maior posição, quase metade da Berkshire, é uma empresa bem interessante, a gente vai falar aqui no final do vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Quais são as 5 maiores posições em ações do Warren Buffett, né? Porque a primeira, a gente já sabe que é a caixa, 140 bi de dólares, mas em ações. Vamos começar de trás pra frente. Então, da 5ª posição pra 1ª, qual que é a 5ª, Tio? Kraft Heinz, que, coincidentemente, ele tem um brasileiro como sócio e pessoas que estão no topo da lista da Forbes brasileira, entre eles o Alex Behring e o Jorge Paulo Leman também. Pra quem não lembra, gente, primeiro eles compraram as ações da Heinz em conjunto, foi um ótimo negócio, e depois eles fizeram a compra alavancada. Pra quem não conhece, o nome dessa estratégia chama-se Leverage Buyout, onde eles pegam muita dívida e compram uma outra empresa, se alavancam muito pra fazer isso. O Jorge Paulo Leman é um dos maiores expoentes nessa estratégia no mundo, mas, segundo o próprio Warren Buffett, eles acabaram pagando demais nessa aquisição da Kraft. E o que acabou acontecendo? Eles tiveram que fazer uma reavaliação de alguns ativos. Isso aí, em inglês, você vai escutar a expressão write-off, tá? Que é falar assim, olha, esse ativo aqui que a gente estava segurando na nossa contabilidade por 100, a gente acabou descobrindo que ele vale 50. Uma outra coisa estratégica que está pesando nas ações da Kraft Heinz é o seguinte, Rodolfo, existe hoje em dia uma guerra, existe uma guerra real entre as grandes atacadistas e varejistas querendo desenvolver suas marcas próprias versus as marcas industrializadas, como o ketchup Heinz, o cream cheese da Kraft. Ou seja, existe uma pressão muito forte dos próprios distribuidores para eliminar essa marca aí que essas empresas vendem por um menor preço, né? E algumas marcas têm sentido essa pressão, algumas marcas têm sentido isso, e a Kraft Heinz, ela é uma das que tem sofrido por isso. Boa, sensacional. E importante ver que, no quinto lugar, tem brasileira envolvida, né? Então, brasileiros conseguem também fazer aí bons negócios. Não é o Case Irby, né? Que muito se ventilou que o Arnbuff comprou o Irby mais longe disso, mas tem aqui a Kraft Heinz que ele tem essa participação, tá? Vamos aí para o quarto lugar que tem o American Express, né? Milbreza aí, de 1850, está há muito tempo no mercado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Galera, primeiro que a American Express, ela tem uma característica que eu e o Rodolfo, a gente gosta muito em empresas, que é o efeito linde. Gente, pensa só, uma empresa que nasceu lá no século XIX, 1800 e bolinha, ela começou fazendo transporte de valores entre costa leste e costa oeste, passou aí por depressão da bolha ferroviária, depois passou pela depressão de 29, depois veio a inovação através dos cartões de créditos, dos traveler checks, até o ponto que foi o primeiro investimento que a Berkshire Hathaway fez na American Express, que foi o escândalo do óleo de salada. O que era isso, gente? Tinha uma época que a American Express, ela garantia alguns estoques de óleo de salada, lá em Nova York, se eu não me engano, na década de 60, 64 se eu não me engano, e aí faziam lá aquele controle periódico, e aí viam que estava tudo certo, teve um dia que chegaram lá e tinha água, tinha água, Rodolfo, e aí a American Express perdeu muito dinheiro, o Warren Buffett foi fazer uma pesquisa de campo, começou a ir nos lugares e ver que o cartão American Express continuava sendo aceito, ou seja, era um efeito único que tinha gerado aquela perda na empresa, e ele botou 40% dos recursos da Berkshire Hathaway, das partnerships, dos grupos de investidores que ele tinha na American Express, em um ano já teve um retorno de 50%, e acabou diminuindo a exposição que ele tinha na empresa, mas foi um grande investimento, um grande investimento, e hoje em dia, onde existe uma grande oferta de meios de pagamento tentando perfurar o fosso competitivo da American Express, o Warren Buffett, ele defende muito a empresa falando o seguinte, a American Express, ela não fornece somente a transação, existe um trabalho CRM, Customer Relationship Management ali, que é você explorar aquela tua base de clientes para fazer novas vendas muito forte, então é um negócio de relacionamento muito forte, eu sou acionista, eu sou cotista, eu sou usuário da American Express, eu fico com raiva dele, sabia? Porque eu gasto, tipo assim, 250 mil por mês no cartão, gente, e toda hora eles estão trabalhando meu cartão por atividade suspeita, isso não dá a flexibilidade que eu quero, mas é um negócio muito sólido no mundo inteiro, beleza? Eu acho que confiança é a palavra, né? Aqui tem aí o American Express, tem essa questão da confiança, e lá na década de 60 eles surgiram com a questão de cartão Gold, depois o cartão Platinum, tem tudo isso aí que aconteceu no mundo, ela conseguiu passar inclusive guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é uma empresa que conseguiu passar e se provar o longo do tempo, e falando de se provar o longo do tempo, vamos falar aqui da terceira maior posição da Berkshire Hathaway, que é a Coca-Cola, né? Ela surgiu ali em 1892, é uma empresa gigante aí, só que ainda assim ela tem um market share, que em países desenvolvidos está na casa de 20%, né? Só que em países subdesenvolvidos na casa de 10%, ou seja, tem muito espaço ainda para a Coca-Cola, por mais que ela esteja há muito tempo no mercado, ela possa crescer, porque não é só para a Coca-Cola, né? Tem outras subsidiárias, eu mesmo gosto de tomar energético, e eu não tomo Red Bull, eu tomo Monster, Monster está dentro da Coca-Cola. Eu também, eu adoro Monster, cara, Monsterzinho assim, light, é muito bom. Seguinte, galera, Coca-Cola é um case interessante, dentro da carteira do Warren Buffett, porque a Coca-Cola, ela faz parte dos dividend aristocrats, empresas que crescem os seus dividendos há 25 anos consecutivos, tá? Mas ela já está nessa pegada aí de aumentar dividendos, eu acho que ela está até nos dividend kings, lá de 50 anos, se eu não estou errado. Quando o Warren Buffett comprou, foi ali perto da crise de 87, que teve no mercado americano, ele chegou a botar um terço dos recursos da Berkshire Hathaway na Coca-Cola, ela pagava um dividend yield na época de 3%, já fazia parte já desse grupo de empresas que cresciam os seus dividendos, só que a grande sacada que o Buffett teve veio a partir de um vizinho dele, Donald Keough, um cara que cresceu perto do Buffett e também do Munger, ele era o gestor operacional da Coca-Cola, ele tem um livro de negócios ótimo, 10 maneiras de você fracassar nos negócios. Cara, esse livro é muito bom, sugiro aí, já deixo aí a dica, tá? Mas basicamente, o Buffett estava vendo que durante a gestão do Roberto Guzioeta, que era o presidente da Coca-Cola na década de 80, ela tentou lançar a New Coke, que é um case muito famoso do marketing de como não fazer as coisas, mas uma coisa interessante foi o seguinte, o que aconteceu na década de 80 que fez a Coca-Cola expandir muito o seu mercado? Foi exatamente a queda do Muro de Berlim, gente. Então a Coca-Cola invadiu o mundo comunista e cresceu muito nesses mercados. Só para dar aqui um parêntese e falar, um dos poucos mercados que a Coca-Cola não é dominante é a Venezuela, tá? A Pepsi é a dominante lá. E o seguinte, o Warren Buffett já falou algumas vezes, a Coca-Cola é o melhor negócio do mundo, porque se você me desse 100 bilhões de dólares, eu não conseguiria reproduzir a sensação que as pessoas têm de felicidade, de pertencimento que essa marca gera, beleza? Eu sou muito fã da Coca-Cola, eu sei que existe uma onda aí pelo fim do consumo de líquidos carbonados, quase um negócio de dieta, de saúde, mas a Coca-Cola não é só isso, como o Rodolfo falou, ela está presente no mercado de águas, de sucos também, beleza? De roupas também, impressionante. Uma coisa que aconteceu com a Coca-Cola ultimamente, que o Buffett até veio publicamente se manifestar, foi o que? O grupo liderado aí pelo Muttar Kent, que era o executivo-chefe da Coca-Cola, eles fizeram um plano de recompensa muito agressivo, mais de 2 bilhões e meio de dólares, e o Buffett, ele não vota contra as matérias da empresa, mas ele se absteve, no caso aí dessa remuneração, o que gerou um climão entre o Buffett, que era o maior acionista da Coca-Cola, e o corpo executivo, mas ele falou que, enquanto ele estiver vivo, ele não vende ações da Coca-Cola. E a Coca-Cola, ela tem aquela característica que poucas pessoas percebem, né? É um negócio que é como se fosse um bonde. Por quê? Porque a gente sabe que vai haver demanda pela Coca-Cola, ela vai ter um nível de performance que a gente encontra ali, e os atuais 25 vezes o preço sobre lucro, não é caro para uma empresa desse nível de qualidade, mas também não é uma empresa barata. Ou seja, é uma empresa que ela, você sabe o que ela vai entregar, e você imagina já o que você vai receber. Beleza? Eu acho que se ela baixar para 15 vezes lucro, é uma grande oportunidade, porque a qualidade dela é muito alta. Eu vou pegar aqui, eu estou olhando para o meu celular, gente, algumas métricas aqui específicas que a gente anotou, retorno sobre o patrimônio líquido dela, 40%, margem operacional, 30%. Que negócios são esses no Brasil, que são vendidos por apenas 25 vezes o preço sobre lucro? Isso é uma coisa que eu quero alertar aí o pessoal, abrir o olho, é o seguinte, a gente hoje em dia pode investir em empresas de muita qualidade, nos Estados Unidos, que se essas empresas estivessem no Brasil, pô, ia estar com uma relação de preço sobre lucro, preço sobre o valor patrimonial muito alta. Então, não se deixe levar empresas de qualidade no Brasil sem antes comparar com empresas de qualidade nos Estados Unidos também. Com certeza, acho que o investidor tem que ser global, hoje para você ter acesso aos Estados Unidos é muito mais tranquilo, tem a própria questão de BDRs aqui no Brasil, que você consegue acessar aí, 600 tipos de negócios diferentes do mercado americano, seja ações, sejam REITs, e você também consegue investir diretamente lá fora, então acho que não tem porquê disso. E outro ponto, acho que o Warren Buffett olha muito para a questão de marca, para empresas que se provaram ao longo do tempo que tem marcas fortes, porque marcas fortes, você pensa em refrigerante, rapidamente remete à Coca-Cola, só que ela foi também ao longo do tempo diversificando a sua linha de negócio para não depender só disso, água, sucos, energéticos, enfim, é uma baita empresa aí, e é a terceira maior posição do... Deixa eu só adicionar uma coisa aqui, o preço de custo dessa posição da Berkshire Hathaway é de 1 bilhão de dólares, atualmente essa posição vale entre 19 e 20 bilhões, se você pegar na alíquota de imposto de renda americano, se ele realizasse esse lucro na Coca-Cola, ele teria que pagar 4 bilhões de dólares de imposto, por isso que é tão importante para o Warren Buffett comprar a empresa que ele não precise vender nunca mais, porque é muito caro para ele ficar trocando de posição. Boa, muito bom. Segunda posição aqui nós temos Bank of America, e nós temos aí muitos investidores brasileiros que ficam reticentes em relação ao futuro dos bancos, poxa, o que vai ser, fintechs aí e tudo mais, e a segunda maior posição do maior investidor de todos os tempos do Warren Buffett é o Bank of America, que está presente aí em 36 países, tem mais de 66 milhões de usuários no mundo como um todo, e queria que você falasse sério sobre esse case, o que chama a atenção aí? O Dolfão, Bank of America, para quem não sabe, tem uma história interessante, também tem efeito lind, porque foi fundado por um italiano lá perto do início de 1900 e bolinha, acho que é em 1904, se não me engano, olha só, já vou deixar aqui uma tarefa para todo mundo que está assistindo esse vídeo, vai lá no Wikipedia e confere o ano de fundação da Bank of America, que é por volta ali, entre 1900 e 1908, uma outra coisa interessante, sabe a Schwab, que é uma corretora que eu recomendo aí para quem tem mais de 26 mil dólares e quer investir nos Estados Unidos, porque foi a corretora que inspirou o modelo da XP, até a história de ter o dono da corretora como garoto propaganda, bonzinho, que nem o Benchmall, nasceu lá com a Charles Schwab na década de 80, e outra coisa que a gente precisa falar nessa historinha, já que a gente abriu esse parênteses, é o seguinte, Bank of America comprou a Schwab, e a Schwab foi lá e se recomprou, saiu da estrutura do Bank of America, a gente está vendo essa novela acontecer também com a XP aqui, o Itaú, que era um banco grande de varejo, foi lá, comprou a corretora aqui em linha, e agora eles estão querendo desfazer essa parceria, o que é interessante da gente saber, como é que o Warren Buffett construiu essa posição, ele começou a construir essa posição em 2010, 2011, ele comprou warrants, o que são os warrants? São opções que pagam dividendos, mas que você clava o preço, então ele comprou o Bank of America, no caso lá, por volta de 5 dólares, deixa eu voltar aqui para ver quanto que está o Bank of America hoje, 31 dólares, ou seja, além de receber um dividendo periódico, o Warren Buffett, ele clavou esse preço e já multiplicou por 6 esse investimento, então pode ser que essa empresa seja a segunda mais relevante na carteira dele, também por uma questão tributária, mas uma coisa interessante que eu quero falar sobre o setor de bancos, esse, por sinal, vale 268 bilhões, é o seguinte, primeiro, depois da crise de 2008, passou-se uma regulamentação lá nos Estados Unidos, falando que o patrimônio líquido em relação aos ativos totais que os bancos teriam, teria que ser menor, a alavancagem é menor, ou seja, muita gente começou a ver os bancos como um setor de utility, ou seja, utilidades públicas com um retorno bastante controlado para não oferecer risco para a sociedade, e, ouveram, irmão, esse dado aqui eu não tenho de cabeça, mas pode ter certeza, vale até a pena procurar, ver quanto que os bancos americanos gastaram de advogado, e de indenizações desde 2008, e isso está rolando até agora, gente, está rolando até agora, em 2021, os bancos vão começar a diminuir muito as provisões que diminuem os lucros, baseados em processos que eles perderam, e vão ter que pagar indenizações, e isso vai liberar muito lucro no balanço deles, por isso que a gente viu até uma valorização agressiva aí, desses bancos americanos, ao longo do tempo, e uma outra coisa, que eu estava falando com um amigo que trabalha no Jake Morgan, e ele estava falando assim, cara, os bancos grandes, eles não estão querendo brigar com essas fintechs, por quê? Porque as fintechs, elas estão pegando os clientes menos rentáveis, mas os caras de 100 milhões de dólares, as empresas gigantes, todo esse pessoal continua trabalhando com esses bancos grandes, e é disso que eles estão falando, quando eles estão botando o dinheiro deles em interações, olha só como é que você vai cruzar essas duas informações, os bancos eles não podem se alavancar muito, devido a lei que passou depois de 2008, então eles têm que ser mais seletivos, é onde eles vão botar o capital, então eles estão abandonando os segmentos menos rentáveis, e focando naqueles mais rentáveis, e quem não está conseguindo processar essas informações, está achando que os bancos grandes, estão, na verdade, eles só estão indo atrás do filé, gente, Fabrito que entende mais de carne, qual que é a melhor parte do boi, Fabrito? Ah, filé mignon. Tá, os bancos grandes, eles estão atrás de filé mignon, eles não estão atrás da carne de segundo, do chão, do patinho, é isso aí, e se você olhar, alguns investimentos que o próprio Bank of America fez, tem a Mary Lynch, que está aí, um baita banco de investimentos, que ele tem participação, e até uma curiosidade, nós temos alguns bancos americanos, o próprio Wells Fargo, e os criadores do Wells Fargo, foram ali quem fundou o Bank of America no início, então, é algo bem interessante aí de história, e bom, falamos de banco aqui, e falamos de vários segmentos distintos, acho que uma coisa legal do Warren Buffett, é isso, ele tem uma carteira que é diversificada, e as produções, elas não são ali, de certa forma, do mesmo segmento, ele não tem essa grande concentração, ele vai olhar em outras teses, mas, tem uma empresa aí, que tem 47% do pavimônio líquido, da Berkshire Hathaway, que é a Apple, uma baita empresa de tecnologia, uma empresa que ela cresce bastante, e por mais que ela esteja há pouco tempo no mercado, se comparado a uma marca express, por exemplo, é uma empresa que ela tem uma marca muito forte, quando as pessoas, elas pensam em celular, elas já devem remeter iPhone, quando elas pensam em relógio, tem a questão do Apple Watch, quando elas pensam em notebook, para performance, para parte gráfica e tudo mais, tem um MacBook, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a Apple, e por que ela é a maior posição do Warren Buffett, e assim, uma posição muito grande, metade praticamente do seu patrimônio, da Berkshire Hathaway, está em um só lugar. Vou só adicionar um negócio só entre os bancos, tá, ou do contrário, é que tem a visão completa, tá? Galera, o ambiente de juros zero, que a gente está vivendo, ele não favorece os bancos, por que? O banco, ele tem a oportunidade de investir, se remunerar, todo o caixa que você deixa na sua conta corrente, uma coisa chamada reserva bancária, isso é um papo mais profundo, para uma outra hora. Vamos falar aqui da Apple, que a Apple também, ela tem efeito linde, na minha opinião, porque se a gente tem a geração Google, Facebook e Amazon, agora, nos últimos 20, 25 anos, a Apple já é de uma outra fase do vale do silício, a Apple, para quem não sabe, foi fundada ali, por volta de 1975, perto da Microsoft, e eu acho que o Buffett levou isso em consideração, tanto o fato de ser uma empresa mais antiga, a Apple, ela já passou por um processo de governança, porque o Steve Jobs fundou a empresa, foi expulso, John Scully entrou, demitiu ele depois disso, depois quando a Apple comprou a Nex, que eu considero a maior aquisição de todos os tempos, imagina, tu comprou uma empresa que veio o Steve Jobs junto, e aí o Steve Jobs veio com a revolução iPod, iPhone, tudo, a empresa hoje em dia tem centenas de bilhões de reais em caixa, se você pegar a performance, desde que o Buffett comprou a Apple, gastou ali por volta de cinquenta e poucos bilhões, até hoje, a performance dele foi muito superior ao S&P 500, isso aí já é, para a gente carar a boca, de quem fala que o Buffett perdeu o dom dele, de prever, de adivinhar os melhores investimentos, tanto que ele fez isso, tanto que onde ele botou o dinheiro pesado, que foi a Apple, porra, trucidou o S&P 500 como um todo, mas, eu vou trazer aqui também uma outra dimensão, porque o Warren Buffett, quando ele foi questionado se ele investiria na Apple, ele falou assim, a Apple não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de consumo, por quê? Porque, gente, sugiro você ler o livro For, do Scott Galloway, tá? Ele fala que a Apple é como se fosse a Louis Vuitton da tecnologia, quem tem Apple, transa mais, vende mais, ou seja, tem uma percepção de quem usa o produto da Apple, por causa do design, muito melhor, e eu sou totalmente fiel à Apple, tá? Eu sou fiel à Apple pela facilidade de uso, essas coisas aí, ah, é um ecossistema que não se comunica com mais ninguém, cara, não tem problema, não estou nem aí para isso, de computador eu sou usuário do PC, da Microsoft e tal, mas, na questão de telefone, eu uso o Apple, e assim, não tem um só não, tem vários, tem três Apples aí, por causa do trabalho, e eu acho que é uma empresa que vai continuar, é, relevante durante muito tempo, e até uma coisa que eu vou trazer aqui, de mais informação para as pessoas, gente, a gente teve, a revolução, da agricultura, que mudou o mundo, a gente teve a revolução industrial, que mudou o mundo, a gente teve a revolução da informação, que mudou o mundo, só que a Apple, ela enxergou um negócio muito importante, existiu a partir da década de 90, a revolução do design, gente, porque, todo mundo consegue fazer um produto de alta performance, só que, uma vez que todo mundo se igualou, nesse jogo, o próximo jogo, é o jogo do design, tá, eu, não tenho muita noção disso, mas o Pablito aqui, que tem, uma energia feminina, muito maior do que a minha, e eu não estou, querendo dizer, cara, gente, vou até fazer um aparente aqui, estuda essa história, de energia masculina e feminina, que isso é muito bom, para o teu negócio, para o casamento, mas a energia feminina, ela consegue perceber, essas coisas, design, o valor agregado, que isso gera, tanto que eu deixei aqui, toda a decoração do escritório novo, a na mão do Pablito, e porra, acertou, irmão, está virado para caralho, essa janela aqui, atrás da gente, e é isso irmão, pô, Warren Buffett é muito brabo, com certeza, acho que isso é bem legal, e ver que a empresa, que o Warren Buffett, tem ali como maior posição, é a Apple, eu acho que eu discuto bastante, tem essa questão de diversificação, de produtos, e ela também cria tendências, acho que isso muda, e assim, tem muita gente que fica com receio, da própria Birch Hathaway, se o Warren Buffett sair, da frente dela, e olha, esse tipo de óculos, saiu da Apple, e olha o quanto que a Apple, conseguiu crescer, então acho que isso mostra, também muito, que o receio que o investidor, ele tem hoje, pode ficar de lado, porque é uma empresa, que ela vai conseguir tocar, porque o Warren Buffett, deixou um legado, e olha o quanto que a Apple, fez diferente, o próprio Apple Watch, não tinha com esses jobs, o Airpods, que trouxe uma baita revolução, também não tinha com esses jobs, ou seja, foram novas criações, que agregaram muito valor. Pô, sensacional, eu escutei esses dias, que só a parte, de acessórios da Apple, se fosse uma empresa separada, estaria mais sempre 500, bizarro isso, não é? A Apple Store, também, é outro negócio gigante, galera, a Apple, ela pode dominar o mundo, tanto que foi a primeira empresa, a chegar no patamar, de 2 trilhões de dólares, e só tocando nesse assunto, que você falou aí, da morte do Steve Jobs, para quem não investia na época, o mercado já tinha precificado, a morte do Steve Jobs, tempos antes de ele morrer, e aí quando ele, infelizmente faleceu, foi aí que a ação explodiu, o Warren Buffett está com 90 anos, então ninguém imagina, que ele vai permanecer aqui, durante muito mais tempo, então eu acho que o mercado, ele já está precificando sim, essa partida do Buffett, mas ele, cara, o cara é tão confiante, que ele falou assim, hoje em dia não adiciono nada, para isso aqui, não existe valor nenhum, de ter o Buffett aqui, ele é o Buffett, então, para você ver, como é que um líder mesmo, de verdade, ele está disposto a servir o tempo todo, em qualquer fase da vida dele, se você quer entender mais, sobre essa história, de líder número 5, que está disposto a servir a organização, procura o livro Freitas, para vencer, do Jim Collins, porra, é muito conteúdo, cala a boca assim, excepcional, mas irmão, queria agradecer pelo espaço aqui, por estar na sua casa, bem dizer, por estar aqui no seu escritório, e por todo esse conhecimento, que você transbordou aqui, para todo mundo, e galera, se curtiu esse conteúdo, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, vamos para a bolsa, se inscreva no canal de Chiburi, siga ele lá nas redes sociais, e é isso, conto vocês na próxima.